Oi, migas! Tudo bem com vocês? Migas, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês como está minha barriguinha 30 dias pós-parto. Gente, eu abri uma enquete lá no Instagram, perguntei pra vocês o que vocês queriam ver, né? Do primeiro vídeo que eu vou liberar essa semana. E vocês votaram nesse, então eu vou compartilhar com vocês como que tá. Porque eu quero que vocês vejam assim, sabe? Tipo, real, real. Nós na amizade, na intimidade. Então eu vou compartilhar com vocês, porque eu gosto de mostrar pra vocês essa evolução, hein? Como que tá sendo. E eu vejo que vocês têm muito interesse também nesse conteúdo tão, né? Estamos aqui. Antes de tudo, deixa o joinha de vocês, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque eu não estou liberando vídeo todo dia exato, então eu tô soltando nas semanas. Mas eu não tenho dia específico ainda por conta da rotina do bebê, tá, gente? Então ativa o sininho pra vocês não perder nada. E compartilha o canal com uma amiga. Então agora eu vou colocar vocês aqui no tripé e vou mostrar pra vocês como que tá a evolução. Gente, hoje faz 30 e... 30... Hoje é dia 28? 38 dias, é isso? 38 dias, acho, pós-parto, né? É coelho alto ali, gente, eu tô portando pra ele. 38 dias pós-parto. Mas eu redondei, né? Coloquei no título 30 dias, porque, né? Falta... Sei lá, vocês já passaram os 30, então tá certinho que é 30. Você está entendendo, né? Então eu vou colocar aqui, vou mostrar pra vocês como tá a barriguinha. E vou falar pra vocês um pouquinho do que mudou. Eu já vou começar falando um pouquinho do que mudou. O que é que mudou? O que eu senti? Eu tava com as aquicilas bem escurinhas. Por fim, eu vim com essa blusa, nem vou conseguir compartilhar com vocês. Já tá mais clarinha, né? Assim, as partes escurinhas, virilha, tudo que a gente sabe que costuma ficar escuro durante a gestação. Essas partes já tá mais clarinha. Agora, a barriga, gente, a linha da barriga e o umbigo. Vocês vão ver a realidade dos fatos. Porque esses ainda estão naquele esquema. E o umbigo tá meio assim, ó. Vocês vão ver agora, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Então, bora lá. Vou colocar isso no tripé e vou compartilhando aqui com vocês. Bom, gente, coloquei vocês aqui no tripé. Pra mim poder compartilhar com vocês. Eu vou abrir aqui, então, o zíper da calça, né? Aliás, gente, eu vou mostrar pra vocês que eu consegui usar um short pela primeira vez. Tá animada, gente? Aliás, né? Já faz uns dois dias que eu já coloquei esse short. Tô muito feliz, porque é um short jeans. Então, pra mim, já o Marco tá usando. Então, deixa eu mostrar agora pra vocês, então, como que está a nossa barriguita. Bom, meninas, de tamanho, estamos assim. Ó, deixa eu virar desse ladinho, ó. De tamanho, estamos assim. Pra ver como fazem. É assim, né? Ó, vocês conseguem ver que teve uma... Nossa, diminuiu bem o dia que eu mostrei pra vocês. Eu acho que assim, tá? Quando eu fiz o barriga zero, eu tava com essa barriga, gente. Então, né? Entendemos. Aí, como que estão? A linha, gente. A linha, eu senti que ela... Até que deu uma diminuída, assim, na cor. Mas eu achei que tá muito escura ainda, sabe? Achei que tá bem... Evidente. Mas ela, ó, deu uma diminuída, né? Eu achei. Aqui era tudo escurão. Tá só na voltinha do umbigo. O umbigo está assim. Paciência, gente. Paciência com o meu corpinho. E aí, isso aqui, gente. Eu não sei. Conforme vai passando os dias, eu sinto que tá bem menor. Na semana passada, eu vi, sabe? Eu achei que tava mais estufadinho. Hoje, eu já senti que tá, assim, no clima, sabe? Do estou voltando ao normal. Eu não tô fazendo uma alimentação regradíssima. Não tô, não tô. Eu tô comendo o normal, que eu comia antes, na gravidez. Arroz, feijão, broca, salada, peito de frango, uma carne. Normal, gente. Normal, normal, normal. Então, eu tô comendo o normal. Não tô fazendo nada, assim, tipo, Nossa, preciso de uma dieta pra voltar. Se eu comer... Não, eu tô normal, gente. Tô normal. Aí, o que eu tô fazendo mesmo, assim, é evitar... O que eu já evitava? Refrigerante. Não tô comendo tanto lanche, mas não é porque, né? Eu acabei não comendo, mas se tiver comendo, eu como. Então, assim, pra mim voltar naturalmente. Eu gostei. Eu achei que estamos bem. Não tô usando cinta. A cinta ainda é uma incógnita pra mim. Até tentei colocar aqui em casa, gente, pra testar, né? Assim, tals. Mas eu senti que ficou apertando um pouquinho o... Ó, a cirurgia, sabe? O corte da cesárea. Aí eu falei, ó, tá incomodando. Eu não quis usar. Daí, não sei se mais pra frente eu vou usar. Talvez pra sair, se eu tiver com uma roupa que eu gosto de usar umas blusinhas, vestidinho mais justinho. Se eu ver que tá, assim, meio estranhinho, aí eu vou pôr. Não vou falar que eu não vou usar. Mas pra sair ou alguma coisa assim, até meu corpo voltar 100%. E eu quero voltar, assim, fazer exercícios, fazer caminhada. Porque eu fazia antes só caminhada. Porque academia aqui, ó, zero. Teve até uma academia aqui da cidade que chamou eu pra fazer uma parceria com eles. Eu, ah, eu prefiro fazer atividades ao ar livre com caminhada. Influencer zero de fitness aqui, gente. Não existe isso no meu vocabulário, na minha vida. Inclusive, 5 em 15, gente, com o bolinho do mês-versário do Baby Manuzinho. Hum, delícia. Eu estava comendo. Gente, eu estou comendo o bolo todo sozinha, praticamente. Agora com a boca cheia de gláfes. Tem que continuar o vídeo. Vocês verem, né, que eu tô bem zen. Porque eu nunca liguei muito pra ficar, ah, eu vou ficar gordinha, vou ficar madrinha, vou ficar chapada, não sei o quê. Gente, sou uma mulher real, vida real. Então eu acho que a gente tem que ser leve em tudo que a gente faz. Eu tô realmente bem tranquila enquanto a voltar o corpo de antes. Eu só queria que desse uma clareadinha, né? Mas esse aqui também volta ao normal. Então eu tô plena, bem. Gente, peraí, deixa eu dar uma olhadinha no Baby Manuzinho. Tem que ser rápida aqui, porque eu tô querendo acordar. Então basicamente é isso. Então eu senti que deu umas reduzidas, né? Aqui, como eu falei pra vocês, a axilinha, a virilha, já tá tudo na cor de antes. Como eu tenho a pele negra, é natural que esses lugares do corpo sejam um pouquinho mais escuros. Mas assim, a axila eu sempre tive relativamente clara, né? Por ser uma pessoa de pele negra, eu acho que ela até é clarinha. Ela ficou escurinha na gravidez. Mas também se não clareasse, eu tô nem aí. Naturalmente eu iria viver minha vida. Então basicamente é isso, gente. Ligas, comenta aqui então o que vocês acharam, se evoluiu do último vídeo. Se você não assistiu o último vídeo, eu vou deixar pra vocês no final desse vídeo, tá? Sempre aparece duas telas ali com dois vídeos pra vocês assistirem. Se você não assistiu o anterior, que era 10 dias pós-parto, eu vou deixar no finalzinho desse vídeo. Eu não me pesei ainda, então eu não sei quanto eu tô pesando, mas eu acho que eu devo ter perdido muitos quilos. Eu emagreci, eu engordei 15 quilos na gravidez. 15, gente. Porém, eu não sei quanto que eu perdi. No próximo vídeo de como está o meu corpo, tantos dias pós-parto, eu trago pra vocês então quanto que eu emagreci. Que eu acredito que vai ser o último vídeo também, que depois eu vou mostrando nos vlogs pra vocês. Então é isso, migas. Espero que vocês tenham gostado. Vida leva e segue. Quem tá gravidinha, não bitola. Já se prepare, que o corpo muda. E não exija tanto do seu corpo. Porque você foi casinha de alguém. Gente, estica muito a barriga. Vou deixar até uma foto aqui pra vocês de como que tava a minha barriga quando eu fiquei grávida. Então assim, né? Uma pessoa que pesava 54 quilos foi pra 69 quilos. Acho que foi isso. Vou deixar a conta aqui, que eu sou muito ruim em matemática. Então assim, foi muitos quilos. Foi um bebê bem grande. E é uma vida que nasceu de mim. Então é uma graça de Deus gerar um filho. Então se você tá aí no seu pós-parto, se você está já perto de ganhar o bebê e vai passar por essa fase, entenda que é um processo. E agradeço muito a Deus ao seu corpo, porque ele gerou uma vida. E você não precisa se preocupar tanto, ficar tão bitolada no começo por conta disso. Se você quiser, lógico, a gente volta, a gente come melhor, faz exercício pra ficar bem com a gente, né? Porque a gente quer ter autoestima também, quer se sentir bem, uma roupa ficar legal. Porém, todavia, entretanto, gente, é uma transformação no corpo e na alma. Então não adianta a gente exigir tanto de nós no comecinho, né? Vida que segue, vida leve. Tá bom, migas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o carinho de vocês. Compartilha com uma amiga. Se você tem uma amiga que vai ser mamãe, compartilha com ela os vídeos do canal, que tá tendo muita coisa aqui, viu? Pra mamães. E também quero trazer um vídeo de cabelo pra vocês, né? Que eu tô devendo, gente. Tô devendo. Vou trazer também. E não esquece de ativar o sininho, tá bom? Um beijo no coração de vocês, gente. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal. Tchau. 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 Tchau.